Oi, oi! Meu nome é Sisu Eito e esse é o canal O Divã e a Estante e eu vou falar com vocês hoje, já é de noite, estamos com a make já detonada tá tudo acabado, cabelo preso, mas a gente segue firme aqui nesse canal e vamos falar sobre os livros que eu já estou lendo e que darei continuidade no mês de outubro a famosa TBR, de outubro então a gente vai já começar falando, gente, sobre os livros que eu já comecei leitura vamos começar, ó, depois no final eu mostro a pilha de livros porque, vocês sabem, eu sou ambiciosa, sou daquelas, né que faço uma pilha gigante e depois nem dou conta, mas vamos começar falando do livro, do projeto o projeto Nelson Rodrigues, escritor maldito, a gente tem uma playlist aqui no canal e esse é o primeiro romance que ele publicou, Meu Destino é Pecar é um romance grandinho, ele tem quase 500 páginas, 490 e tantas páginas e eu já li até aqui, ó, até a página 169, então, tô gostando muito, é, parei, já tem umas duas semanas a leitura que eu já tinha começado a fazer, ó, tá aqui meu marcador e vou dar seguimento, então, no mês de outubro nessa leitura pro nosso projeto, meu compromisso estou lendo também Ressentimento de Maria Rita Kell, esse é o livro que eu considero o livro de psicanálise do mês eu já comecei a ler porque a gente tá fazendo uma discussão a partir desse livro aqui num grupo de leitura, é, dos professores, né, de alguns professores, de algumas pessoas próximas, assim, que a gente reuniu lá do Instituto de Psicanálise, então, Ressentimento, que é um livraço da psicanalista Maria Rita Kell eu já comecei a leitura, a gente até já discutiu em alguns encontros, mas estou na página 32 a gente tá fazendo uma leitura bem minuciosa eu grifo, grifo, grifo com uma cor, grifo com outra cor e a gente conversa sobre ele, é, nesse encontro, né, do clube e tô lendo também, é, Primo Leve, É Isto, Um Homem? esse livro aqui, ele dá embasamento pra um projeto que eu estou escrevendo é, e fiquei super afim de ler, já li, até, nós estamos, é, estou gravando este vídeo no dia 5 e eu já li até a página 180 não tô conseguindo ler super rápido por outras atribuições que eu tenho por aí não tô conseguindo tanta concentração, tanto tempo então, a leitura tá bem lentinha mas eu estou amando e honestamente, eu acho que esse é um livro que a gente precisa parar um pouquinho respirar e pegar ele novamente não dá pra ler de uma vez é, conta, né, o relato um relato verdadeiro não é um romance, não é romanceado da experiência de Primo Leve no campo de concentração então, é um depoimento pessoal dele ele ficou em Auschwitz e eu, assim, é muito doloroso algumas partes são muito difíceis da gente seguir leitura, continuar lendo mas, era uma dívida que eu tinha, né, como leitora como, como psicanalista então, é, estou pagando essa dívida aqui e é um livrão, é um livrão dando seguimento aqui, gente a minha pilha do que eu quero ler e do que eu preciso ler peraí que o negócio tá grandinho aqui nós temos essa HQ que se chama Fan Home uma traje comédia em família de Alison Bechdel não sei se é assim e aqui a gente tem, na quarta capa uma obra-prima sobre duas pessoas que moram na mesma casa mas em mundos diferentes e sobre as misteriosas dívidas entre elas isso aqui é um blurb, né que tá na quarta capa e a gente tem essa artista americana esse é o traço e esse livro aqui, eu preciso, né essa HQ, eu preciso ler pra participar do... encontrei isso na internet sobre aí esse livro é que eu preciso, eu preciso ler que susto, gente a Siri pirou olha aqui ai, ai, ai ah, que susto voltando esse livro, essa HQ errei duas vezes, tá vendo? eu preciso ler pra participar de um curso de mediadores que eu estou fazendo pelo Escrevedeira então acho que as professoras vão explorar outras modalidades né, de leitura e esse tem que ser lido, pessoal para daqui três, quatro dias mas, gente, é uma HQ a gente dá conta disso mole-mole eu também separei duas HQs da Julia Kendall como eu tenho feito sempre não é isso? sempre separando duas ou três pra colocar em dia minha leitura é lançado apenas um por mês mas como eu fiquei um ano sem ler eu preciso acelerar aí na leitura então estou lendo duas a três por mês e aí aqui a gente tem o volume 18 que se chama Voltando Pra Casa não dá pra entender muito essa pessoa que está aqui né está estranha, né e também o volume 19 Os Filhos do Sol então isso aqui é na hora que eu estou muito cansada da leitura ou do dia esse é pra dar um refresco pra cabeça é uma delicinha, gente HQ é uma delícia de ler quando a gente está assim cansado eu separei no mês passado Grande Sertão Veredas pra ler mas quem disse? vocês estão lembrando que eu prometi mas não li? então eu li muita coisa no mês de setembro mas este daqui foi um que eu não cheguei lá até porque eu tenho um pouco de medo sabe de Grande Sertão Veredas eu admito mas não tirarei da lista é um dos 50 livros da minha meta até os 50 anos então preciso ler pelo menos um por mês senão eu não vou dar conta e está aqui de novo não vou tirar da lista porque eu sou persistente e tem também uma HQ outra que eu esqueci de falar que essa daqui também já li grande parte olha só é Heimat Heimat não sei como pronuncia acredito que seja acredito não tenho certeza que é uma palavra alemã que diz respeito assim ao lugar onde a gente onde a gente se sente em casa é e aqui é de Nora Krug é uma HQ belíssima lindíssima grande e muito profunda e que conta de uma menina que ela vai relatando ela já é adulta vai crescendo mas ela relata desde a infância como é ser uma alemã depois da segunda guerra mundial como ela se sente no mundo como ela se sente em relação a família a história da Alemanha então tá escrito aqui na quarta capa que foi um best seller absoluto na Alemanha considerado um dos livros do ano pelo New York Times e vencedor de uma série de prêmios é um romance gráfico brutalmente tocante sobre identidade história e o significado da palavra pertencer é isso mesmo gente e é assim é uma beleza mas é doloroso também nossa resolvi pegar pesado comigo né vocês sentiram né nos últimos tempos aí eu não sei dizer nem que página que eu tô porque as páginas não tem numeração mas eu tô bem na metadinha ó separei é pra ler dois livros aqui que talvez eu venha indicar pro clube de leitura da gradiva né literatura e psicanálise lá do instituto de psicanálise os que eu separei pra ler pra ver se eu gosto pra indicar futuramente lá pro pessoal do clube foram Parque das Irmãs Magníficas que é uma dívida minha gente todo mundo fala super bem desse livro e eu quero muito lê-lo e O Corpo em que nasci da Guadalupe Netel essa autora aqui ela é mexicana é um livro relativamente curto ele tem duzentas e pouquinhas páginas e conta a história eu acho que de uma menina a infância da autora que nasceu com uma deficiência no olho uma mancha que borra o que ela enxerga a sua volta e mais do que isso imprime nas coisas nos outros nas experiências as digitais de seu próprio corpo estranho e marginal ah gente olha eu adorei e essa coleção aqui é uma coleção interessante né é a coleção Outra Língua que são livros da Rocco apenas em língua espanhola e o Parque das Irmãs Magníficas é da Tusquê eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro porque ele teve muito hypado no ano passado Camila Sossaviliada ela nasceu em 82 na Argentina nós temos aqui a foto dela aqui a gente tem a história que envolve travestis mas eu não sei se a protagonista é uma travesti eu creio que sim se vocês souberem um pouquinho mais sobre esse livro se estiverem lido me fala que eu sei que não é um livro que pouca gente leu inclusive ele saiu pela tag mas eu não li fiquei namorando namorando e acabei não pegando para ler então digam aí para mim nos comentários se vocês gostaram esse daqui Os Coadjuvantes de Clara Drummond saiu também recentemente ele não é um livro antigo olha aqui a Clara está aqui e esse foi o livro escolhido de um clube de leitura que eu participo chama Clube Deriva e aqui a gente tem Companhia das Letras e uma capa super interessante olha que tem um verniz localizado aqui fala aqui atrás Os Coadjuvantes é o retrato de uma geração mas também de uma cidade de uma classe social que raramente se vê retratada com tanta precisão e mordacidade a narradora uma jovem curadora de arte carioca foi criada na classe média alta quer dizer gente que também é meio rica mas não é rica de verdade e aí esse livro aqui pelo que eu sei que eu não li ainda ele fala um pouco dessa questão de classes né no Brasil então Coadjuvantes é bem curtinho ele tem 107 páginas e tem que ser lido também esse aqui já é leitura de trabalho e pra encerrar a lista dos livros que eu pretendo ler em outubro eu coloquei Boa Noite Pum Pum que já tá lido ali metade em agosto gente em setembro eu não peguei apesar de eu ter colocado aqui na TBA não peguei mas quero pegar e quero concluir tô aqui bem na metadinha Boa Noite Pum Pum volume 3 então é isso vamos ver tudo que eu tenho aqui mas gente vocês viram que algumas coisas eu já li uma parte a pessoa precisa ao invés de pegar coisa nova na estante é tomar vergonha e cumprir as promessas que faz aqui nesse canal será que eu vou conseguir segurar ou será que eu vou derrubar tudo porque também é minha cara segurar isso aqui com a mão esquerda e derrubar tudo então ó o ô é essa listona é essa pilhona que eu pretendo ler em outubro espero que algum desses aqui tenha estimulado vocês também pra leitura a gente se vê no próximo vídeo um beijinho e tchau tchau